Um dos esportes que mais crescem em todo o mundo é o rugby. Nessa semana, a seleção brasileira encarou um time com os melhores jogadores do planeta. Veja como foi. O maior desafio do rugby brasileiro. Os melhores atletas do mundo reunidos para enfrentar o Brasil num amistoso histórico. Pela primeira vez, o Barbarians visitou a América do Sul. Com quatro sul-africanos atuais campeões mundiais, a equipe lendária encantou os apaixonados por rugby. É emocionante, é uma coisa assim que eu sonhava e agora eu estou realizando esse sonho. O Barbarians é o time de rugby mais famoso do mundo. Existe desde 1890, são 129 anos reunindo os melhores atletas do mundo. A gente acompanha na TV, a gente acompanha nas redes sociais, nas entrevistas, enfim, que a gente acompanha. E poder acompanhar aqui de perto, em São Paulo, onde a gente mora, é realmente muito especial. É muito incrível estar aqui no Morumbi e assistir um jogo desse. O estádio do São Paulo recebeu 15 mil pessoas. Torcida empolgada. Brasil! E cheia de orgulho da nossa seleção. Você, como São Paulino, é diferente ver o estádio do Morumbi receber um outro tipo de jogo? É diferente, é outro clima, né? A torcida é diferente, o comportamento é outro, mas está sendo muito bacana. Uma experiência muito nova é diferente. E olha só a criançada que veio de Pindamonhangá, vamos lá. Estou uma animada, hein? Bastante animada. A gente trouxe eles, eles ficaram bastante agitados, né, para conhecer o rugby de perto. Eles que estão lá treinando nas oficinas, nos projetos do Pindamonhangá. Hoje eles estão aqui podendo ver o rugby ao vivo. Nossa, meu coração está batendo muito forte. Eu estou mó emocionada. Famílias, namorados, jogadores e curiosos. Todos vibrando com o rugby. Mãe, filha, filha, gerro. Veio todo mundo de Osasco para descobrir o rugby. Como é que está sendo essa descoberta? Está sendo maravilhoso. A gente nunca tinha assistido, mas a gente está adorando mesmo, porque é muito diferente. O vendedor de refrigerante não resistiu e deu uma espiadinha. De leve. A ver é que eu conheci o futebol, né? É americano, né? Não, isso não é futebol americano, não. Isso se chama rugby. Honeybee? Rugby. Rugby. É diferente. É diferente, bastante legal. E será que dá para comparar o rugby com o futebol? O futebol a gente vê tanto caicai, né? Aqui no rugby? Não, aqui é na porrada mesmo. O futebol está arrastando. Cadê o juizão para pintar fogo? O juiz ali, cadê? Cadê a bandeirinha? Não viu? Vamos lá. A mãe do juiz está de boa, né? Ninguém xingou. Inclusive, dizem que rugby é um esporte de vândalos praticado por lords, né? Parece muito violento, mas há muita cordialidade dentro da regra. Isso é muito bacana dentro da proposta do esporte. Falou bonito, hein? E será que o covão está por dentro das regras do rugby? Bora testar? Quantos tempos são? Eu acho que é dois. Foi bem. E quantos minutos tem cada tempo? Eu acho que é 40 minutos. Olha, você está vendo! Como é que chama o gol do rugby? Trai. Isso mesmo, trai. E assim como no futebol, cada gol é uma festa. O Brasil conseguiu marcar três trais em cima dos melhores do mundo. Nem eu estou acreditando. Mas a vitória dos visitantes era mais que esperada. 47 a 22 para o Barbários. Torcida e jogadores saíram satisfeitos. E felizes por ver que o nosso rugby está no caminho certo. E manter o foco que o sonho é jogar a Copa do Mundo 2023. É isso aí, transcender barreiras, sempre buscar um nível a mais. Eu acho que a gente tem tudo aí para virar uma potência em breve aí no rugby.